Bom dia terceirão, nessa caminhada que a gente já vem lá dentro do meio de março, dentro do meio de março, já dentro do meio de março, temos aquela fina parada, estamos nesse processo de encontros, desencontros, mas especial hoje a gente vai olhando essa concepção do Enem, com esse novo olhar, a gente vai entrar dentro de um pensador, que é uma das características que o Enem fala bastante sobre ele, que é Marx, mas especial hoje fala sobre uma coisa chamada ideologia. Quando você pensa nessa palavra, ideologia, você começa a imaginar, será que ela é uma visão filosófica, uma visão sociológica, uma visão da história, da geografia? Mas nada mais é dizer que, dentro da concepção de ciência, para a gente entender, a ciência, ela pode atingir essa precisão conceitual, é muito difícil, porque ela tem várias ideias, você olha para física, você olha para química, são várias imprecisões, muita busca constante nessa luta do dia a dia para se encontrar. Então, a ideologia vai ter como primeira vez aparecendo em 1823, onde começa a se imaginar, que é essa falsa consciência que resulta na posição das classes dos sujeitos sociais. Isso quer dizer o que é para nós? Que às vezes as pessoas imaginam, se você pegar aquela concepção do tanto caso, uma ideologia, eu quero uma para viver, ou seja, você precisa ter uma ideia que te dê um combustível, te reanime, te coloque para frente, uma ideia que você possa agarrar e você possa lutar, colocar isso em prática. Então, a gente percebe que quando o Marcos, a gente vai ver ao longo desse período, porque a nossa aula 1 e 2, ela é bem interessante, porque vai trabalhar matemática, que às vezes a gente vê acontecer, vê essas ideias sendo lançadas, essas ideologias, e a gente acaba abraçando uma, acreditando que é desse jeito, que é dessa forma, que vai funcionar, é desse estilo, é desse pensamento. Porque vai ser um questionamento para nós entre a ideologia versus a utopia. Esse lado daqui, as pessoas imaginam que vai existir aquela ideia fundamental, aonde eu possa seguir, abraçar, que é a causa certa. Você vê a ideologia nazista, fascista, na questão religiosa, na questão cultural. As pessoas têm ideologias que dizem que existe uma cultura que é melhor do que a outra, que apresenta elementos ou características que são superiores, exteriores, e alguém lança isso daí. Vocês estão vendo uma coisa que eu achei atualmente, que existe uma discussão, existe aí alguém, que é um transexual, que um determinado produto vai colocar ele como uma figura que represente os pais. Aí, se a gente der uma olhada, no conceito de família, nós temos quem? O pai, a mãe e os filhos. Essa marca vem trazendo aquele indivíduo que era uma mulher, hoje, com a mudança, como eu te digo, de artifício, hoje é um homem. Aí, o questionamento é, como é que você pode falar de família, falar de paz e utilizar essa figura presente? E aí, vai surgir um debate, porque é um questionamento, para se entender que é família. Será que aquela pessoa que aparece lá, dentro desse conceito, é uma realidade para se falar sobre o dia dos pais? Será que o processo de pegar alguém transexual e colocar numa propaganda, né? Dizendo que ele representa a figura paterna, sendo uma mulher, que fez a sua cirurgia? Porque a questão de gênero não vai mudar. Se nascer uma mulher, mulher sempre será. Se nascer um homem, o homem sempre será. E, de repente, a gente pode fazer cirurgia, mudança, hormônio. O gênero não vai mudar. Então, segue essa discussão hoje, que tem uma questão de lógica muito forte, na questão do tradicionalismo, na concepção de família, que tem essas figuras, pai, mãe e filhos. Mãe e mãe, ou pai e pai, nesse caso, ou masculino, masculino e feminino, não existe a concepção de família ainda. Existe uma outra possibilidade. Só que, quando vem isso daí, quando vem essa ideia, vai de encontro ou questionamento em relação com a concepção de família que você tem hoje. Porque, no linguajar, o que a gente vem no debate, a discussão, é que ela representa a figura que todos os pais devem ter, devem ter uma atitude que ela tem, que é de cuidar, que é de zelar. Aí, a gente tem muita mãe solteira, que faz a missão e tudo mais. Mas, se a gente for com a questão sociológica, ou dentro do campo da psicologia, é importante que tenham essas duas figuras, tudo a masculina quanto a feminina, na formação do indivíduo. Nesse processo formativo, ele precisa ter essas duas figuras para ele conseguir fazer esse equilíbrio. só que, hoje, com a questão da figura dela, que ela surge para representar, ali ela só está representando, não é a questão ali de ser o pai, mas como é que deve ser a atitude de um pai, a atitude. Porque ela nunca vai ser um pai. Literalmente falando, porque não é um masculino. O gênero dela é feminino, ela só fez uma mudança, utilizou remédio e tudo mais, mas ela sempre será mulher. E a discussão está aí hoje, as pessoas estão questionando. Por isso que a ideologia é perigosa. Quando você tem ela, fundamentada, e tem como você ver, porque a gente está buscando, eu não vou passar por isso, porque a família, a gente está apresentando uma mutação, as famílias estão mudando ao longo do tempo. Porque ninguém pensa mais na família como um pai ou uma mãe, e aí filhos. Mas pensa na mãe solteira, do pai solteiro, na relação com o afetivo, duas mulheres mudando de uma criança. ou dois homens, dentro desse processo todo. Mas o questionável aí, é a figura, tanto masculina quanto feminina, dentro do processo, da formação desse indivíduo. Que é preciso ter essas figuras. Por isso que é importante, você pode observar, que tem que ter, masculino e feminino. A Grisele, não é mais ela tem concepção masculina, a gente está falando aqui de gênero, que é uma discussão muito grande, muito diferente, que vocês estão se manifestando, contra essa figura. aí a gente vai para o segundo momento, que é a utopia. Que a utopia, nada mais é de que derrubar todas e todas essas concepções teológicas, porque, na utopia, eu tenho que contar, dizer que é um sonho que ainda poderá ser alcançado. Aonde as pessoas vão ver, o homo sexual, seja ele masculino, feminino, transexual, dentro da sociedade, de uma forma menos preconceituosa, menos autoritária. porque sempre se fala da tradição familiar resgatar, mas você olha as famílias tão desestruturadas, as famílias estão destruídas, e você não vê essa figura, tanto masculina quanto feminina, cumprindo o seu papel. Porque tem pais que abusam das filhas, tem mãe que espantam os filhos, então, existe esse questionamento acerca dessas atitudes, desses comportamentos, que a atitude dela é louvada porque ela está preocupada com a vida, de cuidar da vida. E é a lição de todo mundo, porque, pela lógica, não existe ser mais dependente do que o homem. Olha só, se você pegar qualquer animal que ele nasce, depois que ele caminha, ele se vira sozinho. Agora, se você pegar o ser humano, ao nascimento, se não tiver alguém que fique cuidando, zelando, ele não resiste muito tempo, porque precisa se alimentar, porque o animal se vira, ele dá seu jeito, ele é outro alimento. Se você pegar o homem e deixar, determinado local, ele vai morrer. Se ele mais com o inferno, ele vai morrer, porque ele não tem essa habilidade. Então, é interessante que nós somos os seres mais dependentes da natureza, muito dependentes do outro para sobreviver. E, quando a gente vê essas questões, hoje, as pessoas discutem que tipo tem que ser a família, porque a gente tem que pensar na família, como sempre, na concepção tradicionalista, em que existe homem ou mulher e crianças, e hoje as pessoas estão vendo uma nova forma e se imaginar nessas famílias. Existe essa briga ou até que ponto isso pode ser considerado família? Porque a atitude dela, a gente escuta, se ela é um exemplo a ser apresentado numa campanha do dia dos pais, mesmo sendo uma mulher que assume o papel masculino dentro da família, sendo o pai daquela criança. que pai gênero que não vai mudar o gênero dela. Não tem como mudar. Ela pode mudar o corpo, retirar tudo daquilo que é feminino, mas se disser a uma mulher, a questão de gênero e a discussão em relação hoje é essa daí. Existe uma carga ideológica muito grande, muitas brigas, desquestionamentos, por isso que às vezes gera essa falsa consciência, tá? E resumindo uma posição das partes sociais, as pessoas estão se posicionando, as pessoas estão discutindo, estão questionando isso daí, porque é como se atingisse as famílias tradicionais, é como se fosse uma forma de dar um tapa na cara desses indivíduos que não vivem, que ela apresenta interessante, ela apresenta que existe uma grande quantidade de crianças que não tem o nome do pai, da certidão, daí se cegam, então o que ela fala em relação à atitude desse indivíduo masculino que não assume a sua paternidade, mas hoje tem a justiça que ela vai atrás, porque essa criança tem esse direito de ter o nome do seu pai na sua certidão, não só o nome da mãe, porque a gente percebe que essa discussão ainda é interessante, ela vai enriquecer para a gente começar a entender sociedade, que não é uma sociedade que se vivia há 40, 50 anos atrás, a sociedade está evoluindo, as concepções, as ideias estão mudando, estão surgindo isso daí, quantos dias o questionamento dela faz a sociedade reaprender qual é o papel que se tem dessa figura paterna na família, e quando ela surge, os tradicionalistas começaram a questionar, não, mas ela não pode ser a representação do papel masculino do pai dentro da família, mas isso daí é para ser uma discussão para começar a entender como é que deve ser a atitude desse que assusta esse papel, por isso que a ideologia, quando ela está aí, ela surge, as pessoas bebem dessa fonte e a gente imagina que é desse jeito, não tem como dar isso daí, não, está errado, não tem como acontecer, é impossível, é uma vergonha, você vê muito na questão religiosa, que tem um pastor que se manifestou, que ia boicotar, nesse caso daí, a determinada marca, aí tem muitas pessoas na internet, youtuber, entre outros, que estão apoiando a figura dessa pessoa que quer assumir na propaganda, aparece, não é que queira assumir, que é colocada para representar a figura, como é que deve ser a figura patética, e a discussão ainda acontece, nas cidades de manutenção, que não deve ser pensada assim, tem muito preconceito, tem discriminação, dentro de outras coisas, tem que conseguir seu espaço, tem que falar de sociedade, que é complicado, porque a figura do homossexual na sociedade, ela está aí, e as pessoas não têm, nem ciência fala, nem religião fala, nem psicologia fala, o que faz com que o indivíduo, assuma esse papel, como é que ele acolhe esse papel, como é que ele é desse jeito, como é que ele chegou a esse ponto, o que ele manifestou, foi na infância, ninguém sabe, nem ciência, nem religião tem um posicionamento, o nosso papel hoje, dentro desses conselhos, é o respeito, é ver, mas respeitar, cada um, no seu momento, a gente está falando ali, da pessoa humana, independente da escolha que ele ou ela fez, mas ali é uma pessoa humana que merece todo o respeito, porque ele tem uma vida, e uma vida tem que ser respeitada, porque, se você salva uma vida, você salva o mundo inteiro, então, quando você começa a perder esse preconceito, a discriminação, e começa, a colocar o outro, é como Jesus tinha, as atitudes, as perissões, que Jesus trazia, para o meio, porque, esse ato de trazer para o meio, para ser observado, que é um exemplo, se você está no espaço, e quando você traz alguém, para o meio, todos os olhares, se voltam para aquele indivíduo, e naquela atitude de Jesus, e do homem da mão seco, que ele chama a atenção, porque era um homem, ele usou um momento, que não se podia fazer milagre, que era o sábado, questão religiosa muito forte, ideológica, região de sábado, que se trabalhava, mas ele traz aquele homem, para o meio, e o homem é curado, então, a não ser, que a gente pode pensar hoje, a não ser, que pode ser, os homossexuais, os afro, os indígenas, a gente tem que trazer, essa pessoa para o meio, para ela ser observada, e ela tem o direito, de ser amada, como qualquer outra, ela não faz, com que ela seja inferior, nós temos, o alimento preconceito, de Jesus, de usar aquele fato, para chamar a atenção, das pessoas, acerca desse processo, porque o olhar preconceito, é muito grande, então, quando você traz, para o meio, ele queria trazer o problema, que aquele indivíduo, passava, porque, olha como era a concepção, se você tivesse, uma deficiência, no período de Jesus, você era alguém, amaldiçoado, então, no caso, o homem é um cego, cego de nascença, dentre outros, doença, alguma deficiência, era maldição, alguém da família, foi culpado, e Jesus, ele muda esse conceito, quando ele, cura esses indivíduos, traz para o meio, para que a sociedade, veja o problema, e ele, acolhe esse indivíduo, faz a atitude, de curar esse indivíduo, e mostra para todo mundo, que, se você se preocupa, com alguma coisa, por exemplo, com o seu carro, você se preocupa, com o seu carro, se preocupa, com a sua motocicleta, com alguma coisa, para achar que é importante, imagina para a vida humana, como é importante, a vida humana, como é grandiosa, a vida humana, então, na figura dela, hoje, que existe na discrição, que é a questão da lógica, muito forte, a gente precisa mudar, os nossos olhares, a gente tem que trazer, para que a sociedade, possa observar, e comece a discutir, esse processo todo, porque, é desafiador, quando você vê, as pessoas aparecendo, questionando, brigando, que não vai chegar, a resultado nenhum, se boicota, não boicota, determinada marca, não é isso, de estar em jogo, estar em jogo, a dignidade da pessoa humana, é trazer, e todo mundo merece respeito, porque é uma vida, que você resgata, esse processo todo, infelizmente, isso não acontece, e as pessoas, estão aí, esquecendo, não aceitam, não querem, tem que ser manifestando, e alguém tem que se posicionar, porque ele, assim, o que está de tudo, é a atitude, é o papel, que deve ser, de assumir, dentro daquele processo, de família, infelizmente, a gente ainda tem que aprender, muito, nesse processo, da aprendizagem, por isso, que eu acho, a atitude de Jesus, de trazer um indivíduo, para o meio, e mostrar o problema, para que a sociedade, veja, que não precisa ser, aponido, não precisa ser aponido, precisa resgatar, a dignidade, dessa pessoa, e isso não acontece, você só tem um olhar, para que você, coisa discriminatória, e nem olha para o indivíduo, não faça você falar, mas, se nós queremos, uma atitude, como ter, de trazer para o meio, com certeza, as coisas, devem mudar, e vão mudar, na realidade, mas, infelizmente, a gente já tem que aprender, muito, por isso, a gente está falando, aqui, de Márcio, a gente vai ter, de Márcio, depois, mas, a gente está falando, do problema da ideologia, que, infelizmente, ainda está aí, e as pessoas sofrem, por causa, dessas ideias, que são colocadas, então, a nossa reflexão, é importante, dentro desse processo, para que a gente possa, ter esse olhar, possa observar o indivíduo, sem esse, olhar ideológico, preconceituoso, discriminatório, que a gente vai entender, muita coisa, e a sociedade pode ser, a cada dia, de uma forma, que possa ajudar o indivíduo, não afastar, mas, trazer para o meio, acolher, e mudar, a ideia, o pensamento, que se tem, acerca dessa situação, mais, é discutível, é bom discutir, essa temática, precisa ser refletida, para a gente entender, esse processo, então, a hora do terceirão, a gente está começando, a caminhar, passo a passo, da concepção, do Enem, mas, tem que ter, essas discussões, de nossa redação, a gente tem que ter, uma gama de ideias, para serem apresentadas, e, nas aulas, não se tem de redação, você vai dando temáticas, a gente tem que ter, esse olhar, de 360, não só olhar, a gente só olhar para frente, a gente tem que olhar, para os outros, para os horizontes, a gente tem muitos argumentos, porque vamos trabalhar, com a comunicação, na redação, então, começando a olhar, para essa questão, da ideologia, de religião, e do que se tem hoje, muito forte, a partir daí, a gente vai mudar, muitas coisas, e o nosso discurso, começa a mudar, quando eu começo a olhar, o outro, no meio, na minha visão, valeu, galera, por ter sido, bons estudos, e até a próxima.